No último fim de semana, a Polícia Militar de Nova Brasilândia do Oeste efetuou a prisão de Ronaldo Aparecido de Lima. A ação ocorreu durante um patrulhamento na Avenida 13 de Maio, próxima rodoviária, quando os policiais avistaram um grupo de homens em atitude suspeita. Após consulta no banco de dados, os agentes descobriram que Ronaldo tinha um mandado de prisão em seu desfavor. O indivíduo era foragido do sistema prisional de Ronin de Moura e estava acusado dos crimes de homicídio de furto. A sua pena, estabelecida em 16 anos de reclusão em regime fechado, foi imediatamente cumprida. Ronaldo recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública, Unisp, sendo, posteriormente, encaminhado ao presídio local para o cumprimento da pena. A ação da Polícia Militar reforça o compromisso com a segurança e a justiça na região.